Começa neste domingo mais um vestibular da URGS. Inflação em Porto Alegre é a maior entre as sete capitais brasileiras. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Também foram divulgados os cursos e número de vagas ofertadas. As inscrições para o SISU se encerram no dia 10 deste mês. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem em 2013 e que não tenham zerado a redação. Mais informações no site sisu.mec.gov.br. O vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul começa neste domingo cedo da manhã. Para os estudantes, hora de concentração nos conteúdos que certamente vão ser cobrados pela URGS e também hora de descontrair. Muita descontração, brincadeiras e música. Assim, essa turma de estudantes de um cursinho pré-vestibular na capital se prepara visando a enfrentar os quatro dias de provas da URGS. Em disputa, 5.461 vagas em 89 cursos superiores. A expectativa é grande e cada um dos mais de 42 mil candidatos buscam a melhor fórmula para superar o desafio. Estou bem calma, eu sei que eu estudei bastante no ano, vou confiante para a prova. Vou dar mais uma revisada, mas procurar dormir cedo para poder estar bem descansado no outro dia. Estou tentando ficar tranquilo, relaxar agora. O que a gente aprendeu durante o ano foi e o que a gente não pegou é deixar a cabeça no lugar, fria, para fazer a prova tranquila. Na reta final, o professor de história, conhecido como Marcelão, aproveita para dar as dicas do conteúdo que pode cair na matéria que leciona. Vai cair o golpe de 64. Na parte de história, focar mais a parte de história contemporânea e história do Brasil, principalmente o período republicano. O vestibular da URGS inicia no domingo. É necessário que o candidato fique atento aos regulamentos para fazer uma boa prova e não perder a chance de conquistar uma vaga. O horário de fechamento dos portões, dos prédios onde eles vão realizar as provas, o horário oficial é 8h30 da manhã. Mas a nossa recomendação é que eles cheguem às 8h, no mínimo. Se puderem chegar antes, não tem problema nenhum, porque às 8h da manhã nós estaremos abrindo os prédios para ingresso dos candidatos, para que eles possam fazer a sua identificação como candidato com a maior tranquilidade. E para prestar o vestibular mais concorrido do Estado, o professor Marcelão diz que o mais importante para o candidato é manter o foco e acreditar em si próprio. É uma equação muito simples. Buscar fazer o que se gosta. Agora vou te testar. É uma dessas cidades. Nova York, Tóquio ou Passo Fundo? Qual é a resposta? Passo Fundo. E em razão das provas, haverá reforço no atendimento do serviço de ônibus, principalmente para o campus do Vale da Universidade e FAPA, locais de maior concentração de candidatos. Agentes da EPTC estarão nos pontos mais movimentados da cidade para organizar a circulação. Horários e itinerários das linhas de ônibus podem ser consultadas no site da EPTC. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 156. O início do vestibular da URGS deve trazer de volta do litoral pelo menos 140 mil pessoas. As estimativas são da Polícia Rodoviária Federal e da Estação Rodoviária da Capital. 40 mil devem vir de ônibus entre domingo e segunda-feira. Já a PRF prevê o retorno de 20 mil automóveis no sábado, 60 mil no domingo e outras 20 mil na segunda. Entre hoje e amanhã, 30 mil veículos e 20 mil ônibus devem tomar o rumo das praias. Mais de 15 mil e 500 veículos já passaram pela Fruei em direção ao litoral. A previsão da Concepa é de que 40 mil veículos saiam de Porto Alegre em direção às praias gaúchas até o final do dia. Neste momento, passam pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha 49 carros por minuto. Devido à chuva, a recomendação da Concepa é de que os motoristas dobrem a distância entre os veículos, reduzam a velocidade e liguem os faróis. E do litoral norte, sete unidades do FGTAS estão confeccionando a carteira de trabalho em apenas três dias. Quem traz mais detalhes é a repórter Jocélia Bortoli, que está na Casa da TVE, em Capão da Canoa. Olá, Jocélia. Olá, Lívia. Olá a vocês que nos acompanham. Como você falou, são sete unidades já, sete agências e também tem uma oitava temporária funcionando aqui na Casa de Governo, em Capão da Canoa. Nela dá para fazer a carteira de trabalho em três ou quatro dias úteis. Conversamos agora com o diretor técnico da FGTAS, Rodrigo Ribas. Como está sendo desenvolvido o trabalho aqui no litoral norte? Boa noite aos telespectadores da TVE. Realmente, a FGTAS está presente na Casa de Governo, oferecendo o serviço de encaminhamento de carteira de trabalho. E a grande novidade é que o sistema agora é informatizado. As imagens são capturadas de forma digital. O que acontece é a grande mudança no tempo de espera, que era de 15 até 30 dias e agora está entre 13 e 4 dias úteis. Desde 2011, mais de 100 mil pessoas se matricularam nos cursos do Pronatec. Isso contribuiu para que o Rio Grande do Sul se tornasse recordista em qualificação? O Rio Grande do Sul, orgulhosamente, é recordista em qualificação profissional. Isso se deve a um trabalho do governador Tarso Gerro, do secretário do Trabalho, Luiz Augusto Lara, que criaram o Plano Estadual de Qualificação. Então, houve um grande estudo por todo o Rio Grande do Sul para que a demanda fosse adequada conforme a necessidade de cada região. Então, estamos aqui comemorando 100 mil matrículas do Pronatec no Rio Grande do Sul, que é recordista absoluto em todo o Brasil. Muito obrigada. E lembrando que no site www.fgtas.rs.gov.br, consta todas as informações para quem quiser fazer a carteira de trabalho. Lívia? Obrigada, Jocélia. E o Posto de Atendimento de Saúde 24 Horas, de Tramandaí, precisa prestar atendimento para uma população que aumenta quase 10 vezes no verão. A repórter Jocélia Bortoli foi conferir. Maria Roseli tentou consultar no Posto de Emergência 24 Horas, em Tramandaí. Não conseguiu e retornou pela segunda vez. A moradora da cidade chegou cedo e conseguiu a ficha de número 364. Eu cheguei aqui antes das nove. Estou até agora, esperando. Agora são quase 10 horas e você... 10 horas. E não fui atendida ainda. Ah, no verão não tem como. No verão é muito difícil, não tem como. Cada paciente leva de uma até duas horas ou mais para ser atendido. Com a ficha 369, a também tramandaiense Rochelle aguardou com dor no estômago a sua hora para ser atendida. No verão é complicado, né? Porque vem muita gente de fora e daí a gente que mora aqui fica penando, né? Não que isso seja um problema, mas complica. Complica bastante. Mas o tempo de espera é uma hora, uma hora e pouca. No inverno, o posto de emergência 24 horas aqui de Tramandaí realiza 200 atendimentos diários. No verão, esse número passa do dobro, chegando a 500 por dia. O posto 24 horas, localizado no centro de Tramandaí, conta com três clínicos gerais. Mas, nesta sexta-feira, um deles teve problema de saúde e não pôde trabalhar para piorar a situação. Amorosidade não significa, lá na frente, com relação a cúmulos de consultas a serem realizadas, face à não disponibilidade interna. Nós temos uma equipe que, após a consulta, é feito o procedimento. Os médicos continuam no atendimento a todos e acredito eu que, em decorrência do entendimento que, geralmente, ou quase sempre acontece entre a recepção, a triagem e o paciente, não terá problema maior, a não ser a demora. No sábado e domingo, o posto tem quatro médicos para atender a população. Duas vezes na semana, médico ortopedista e traumatologista e um cirurgião para pequenos procedimentos. Mas não possui pediatra. Cláudio Veranei, em Tramandaí, e veio para a reconsulta com a filha Vitória, de um ano. Ela foi atendida por clínico geral do posto. Ontem à noite, nós já estivemos aqui. Se levou entre duas horas e meia, três horas para conseguir consulta. Era umas dez horas, saiu tarde. E hoje já estamos aí, desde as nove e dez, esperando a consulta, uma reconsulta. Assista no próximo bloco. Sai Avenida Castelo Branco, entra legalidade. Isso é o que propõe o primeiro projeto de lei protocolado na Câmara dos Vereadores. Transcrição e Legendas por Quartos